Música Fala meu povo, Kaique Ferreira e hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema político brasileiro dando ênfase no poder legislativo, quase um trava-língua pra mim essa palavra já fui até diagnosticado pela minha amiga Raíssa, que é fono, com algum problema aí que eu precise resolver mas, sem mais enrolação, por favor não se esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo se inscrever no canal, deixar o seu comentário se puder e quiser se tornar membro desse canal, você nos ajuda a continuar com esse projeto por apenas R$ 6,99 por mês lembrando a vocês que temos o Clube do Livro aqui no canal porém, neste mês de outubro, eu resolvi dar uma pausa e falar um pouquinho sobre o sistema político brasileiro o poder legislativo, como já falei no vídeo passado temos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário temos as esferas que são divididas no Brasil a esfera federal, estadual e municipal o poder legislativo, ele está mais ligado à questão das leis é ele quem cria as leis e quem tem o poder de modificar também as leis antigas e o que acontece? quem faz parte desse poder legislativo? deputados federais, deputados estaduais, senadores e vereadores temos 81 senadores para quem com certeza vocês já viram editor, por favor, coloque aí na imagem a foto lá de Brasília onde temos a cúpula fechada e uma cúpula aberta isso representa justamente o Congresso Nacional a cúpula fechada está ali os senadores e a cúpula aberta está os deputados federais o que isso quer dizer? quer dizer que a cúpula fechada onde está os senadores eles representam o estado em si, propriamente dito são 81 senadores aí você pode pensar, tá, são 81 senadores mas temos 26 estados mais o Distrito Federal porque são 3 senadores por estado esses senadores representam o estado em si a Câmara dos Deputados, que é essa Câmara aberta elas representam a vontade da população e temos 513 deputados por que essa quantidade de deputados? porque dependendo do estado, do tamanho do estado do tamanho da população do estado a quantidade de deputados é maior por exemplo, no nosso estado, a Paraíba temos 12 deputados federais deputados estaduais, 36 os vereadores por município e aí o que acontece? isso ocorre para a questão dos senadores e dos deputados esses números ocorrem principalmente com os senadores para que todo o estado tenha voz por isso que todo o estado, independente do seu tamanho tem 3 senadores as leis que passam pelo legislativo elas têm que ser aprovadas pelo executivo porém, existem sim manobras que o Congresso o poder legislativo pode fazer para que essas leis não passem pelo executivo o poder legislativo ele também tem o poder de fiscalizar o dever de fiscalizar por exemplo, quando o poder executivo faz o seu orçamento o seu planejamento tudo isso tem que ser aprovado pelo poder legislativo e tudo dentro das suas esferas por exemplo, quem faz as leis federais os deputados e senadores deputados federais e senadores as leis estaduais os deputados estaduais leis municipais vereadores o que o poder executivo faz o poder legislativo ele tem como dever fiscalizar e assim, por exemplo temos o Congresso ele tem poder, por exemplo de investigar fazer uma CPI ele tem poder até de fazer um impeachment mas todas as leis também que ele propõe a criar que ele propõe a modificar também passa pelo poder executivo onde o presidente o chefe de estado ele pode sancionar pode vetar ele tem também esse poder lembrando que os três poderes executivo legislativo judiciário eles tem que trabalhar de forma harmônica e fiscalizar um ao outro e isso é pelo menos o que temos em teoria o que era para acontecer espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco da questão do poder legislativo peço que vocês por favor tenham a consciência de quais deputados deputado federal deputado estadual senador que você vai votar qual vereador você vai escolher também por quê? porque essas pessoas são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país são elas que justamente fazem as leis e o executivo veta sanciona ou tem o poder também de divulgar e o poder jurídico ele tem o poder de fiscalizar o judiciário ele tem o poder de fiscal de fazer com que essa lei se cumpra então veja a importância do congresso nacional e uma coisa que a maioria de nós brasileiros que estamos de saco cheio da política o que acontece é que a gente não sabe muitas vezes em quais deputados a gente está votando muitas vezes a gente recebe só aquele eu digo por experiência própria quando eu morava no interior eu não sabia o que fazia um deputado eu não sabia o que fazia um senador eu só recebia aquele folhetozinho ali que o prefeito distribuía para a população e era meu voto de cabrecho eu votava naquelas pessoas porque o prefeito apoiava então por favor minha missão aqui é com a missão de conscientização para que a gente possa saber o que essas pessoas fazem qual é o objetivo qual é o trabalho para que a gente possa cobrar então se está sendo uma lei tramitada no congresso nacional eu não vou cobrar o presidente eu não vou cobrar o prefeito eu vou cobrar deputados e senadores e a mesma coisa ocorre com o clamor popular sendo para alguma mudança temos que cobrar essas pessoas a sensação que eu tenho muitas vezes é que os deputados e senadores eles vivem uma vida muito mais tranquila do que quem está no poder executivo parece que quem está no poder executivo tem um destaque muito maior e são mais cobrados quando na verdade a gente tem que cobrar todos eles temos que cobrar todos os políticos eles são os nossos servidores a gente paga o salário dessa galera então temos que cobrar temos que saber cobrar e fazer isso de forma consciente e de forma inteligente também as redes sociais estão aí que a gente possa ter acesso mais direto a essas pessoas a esses candidatos a esses políticos e que a gente possa cobrar fazer nossa parte se aquele político que prometeu algo durante a campanha e ele não cumpriu que na próxima eleição você tenha consciência que ele não cumpriu aquilo que ele prometeu e que você possa mudar o seu voto que não tenhamos a infelicidade de não saber quem votamos para deputado senador na eleição passada isso acontece muito tenho certeza se eu sair aí na rua perguntando as pessoas eu tenho certeza que eu vou chutar aqui que 80 90% das pessoas não vão lembrar em quem elas votaram para deputado e senador então é o meu pedido aqui de conscientização e que a gente possa cobrar mais e mais essas pessoas esses políticos sempre de maneira consciente então na próxima semana vou dar ênfase no poder executivo espero que eu tenha pelo menos explicado um pouquinho clareado ativado em você essa curiosidade de você buscar também conhecimento em relação ao nosso sistema político e por favor se você está de saco cheio da política se você não aguenta mais todo político é igual vamos parar um pouquinho refletir sobre isso pelo menos entender como é que funciona o sistema político brasileiro como é que a gente pode trabalhar para melhorar cada dia mais o nosso país que infelizmente está em situações difíceis a gente vem passando por situações difíceis com os nossos políticos com casos e casos de corrupção e muitos privilégios também mas são minhas críticas pessoais então não é o objetivo aqui do vídeo mas reforçando não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu joinha não tenhamos políticos de estimação político não é time de futebol é para ser cobrado e muito cobrado porque a gente paga caro para eles trabalharem nos vemos na próxima semana com ênfase no vídeo sobre o poder executivo e na última semana de outubro a gente dá ênfase no poder judiciário e muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês nos vemos na próxima semana deixe o seu joinha seu comentário se puder seja um arretado se torne membro do canal por apenas 6,99 você ajuda esse projeto tamo junto e tchau tchau